Olá, meus caros internautas e seguidores do programa Brasil Gente Cariri, na minha apresentação de Davi da Sua Rei, estou aqui diretamente gravando mais um especial da festa de Nossa Senhora das Dois para o nosso programa. Hoje, quinta-feira, 15 de setembro de 2022, dia de Nossa Senhora das Dois, Padroeira de Joa Tento Norte. Nesse momento agora a torção da Padroeira protege. Em procissão Nirmão Marinha, os homens estão felizes? Vamos cantar para a Nossa Senhora. E você vai buscar a paz em julgamento E você vai buscar a paz em julgamento E você vai buscar a paz em julgamento A Casa de Maria Agora nós estamos dentro da forma do vida, já foi até desmontado por conta da... Vamos mostrar algumas culturas das que tem aqui, né? Vamos vir aqui, pra você ver tudo com o escudo ideal. Vamos lá aqui ó, vou até tirar, eu vou sair de fogo aqui ó, vocês vamo ver aí ó. Todos, já estamos aqui na outra parte aqui da praça dos Romeiros, ó, onde tem a culpa aqui. Ó, muitos Romeiros aí ó, todos aguardando a chegada do cortejo que vai encerrar a festa padrão. E você que acompanha o nosso programa Brasil Gente, é... Cariri que exibe agora em novo horário, que aliás, a partir da manhã, o nosso programa... Agora é mais curtinho, ou seja, o nosso programa é até 10 da manhã, até 11 da manhã mais ou menos. É, logo depois do programa Evangelho do dia, é... Você começa cedo com o Evangelho, ou seja, com a palavra de Deus. E na sequência, o nosso programa Brasil Gente, Cariri, com as notícias da nossa região Cariri. As notícias policiais e tudo mais. Ó, vamos dar um destaque aqui ó. Vamo mostrar ó. A réplica do altar, que tem lá dentro da Basílica ó. Olha aí ó. Com exclusividade aí ó. É a réplica lá do altar ó. Que tem lá dentro, lá da Basílica. Vamo lá dar uma olhada na Basílica lá. Vamo dar um giro lá pra igreja. Vamo passar por lá. Vou dar uma pausa aqui e de lá vamo mostrar a igreja nossa das vezes pra vocês.